Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês Atlus Fallen, jogo lançamento para todas as plataformas Não está no Game Pass, não está na Playstation Plus Mas vocês podem adquirir a parte, seja no lançamento ou seja em alguma promoção aí que estiver disponível, beleza? O jogo está totalmente em português, ele tem modo gráfico e tem modo desempenho também, né? Se vocês aí gostam de ver, 60 frames ou 30 quadros por segundo Tem também legendas, se vocês quiserem ligar as mesmas Ele só não tem ajuste de legenda, isso que eu achei bem ruim Mas dá pra entender Vamos nessa então, partiu Fácil, normal, difícil Como ele não tem troféu de dificuldade, você pode fazer na dificuldade que você quiser, beleza? Aqui a gente já começa a jogar Já tem um pouquinho da amostra do potencial gráfico Parece um Avatar, né? Parece um Avatar, né? Esse carinha aqui a gente vai libertar mais pra frente É só um tutorialzinho O jogo é da produtora do The Surge Eles resolveram não fazer um The Surge 3 E concentrar os esforços em fazer Atlas Fallen Corre com o analógico no meio Essa parte é bem de boa Hackslash? Ele tem um pouco de Hackslash Um pouco de Souls-like Vocês vão ver mais pra frente Bonito o jogo? Um jogo que é bonito Não há de negar O jogo é exclusivo de nova geração Opa! Opa! Oья! O que é claro? O que está acontecendo Oguju meu Opa! Conserva eso É básico Quero estar lá Dema Gr rechts Tudo bem Da Você não pode escapar Não, eu não vou voltar Você, você pode me ajudar? Quem é você? Bom, aqui a gente vai criar o personagem De acordo com as nossas escolhas Se você quiser, você deixa aleatório Ele vai randomizar A senhora? Saber por saber Parece um negócio justo Eu não posso perder você Não agora As raças estão vindo Por favor, se acordar Oh, graças ao céu Venha, vamos com você Temos que ir Traca? O que aconteceu? O caravan foi atacado por wrais Eu estava procurando sobreviventes Mas eu só encontrei você Obrigado por virar de mim Eu estava nesse sonho Estamos expostos aqui Nós precisamos voltar ao campo Agora Aqui, até realmente começar a porradaria Vai levar um pouco de tempo É muito fala-fala Vai contando um pouco a história dos personagens Do porquê Atlas caiu, né? Ou está caindo E por que você tem que salvar Esse universo aí Além do que O que você tem que fazer Para fazer Para salvar, né? Por que ela deveria cuidar Para um caravan? Eu não sei Isso nunca aconteceu antes Essas terra Estão curadas Wraiths estão em todo lugar Mas os guardados Eles deveriam nos proteger Há uma vez Você Não é Não é Não é Volte para trabalho Nós acabamos de esclarecer Nós precisamos de um momento Esclarecer Esclarecer Eu estou aqui Move Ou eu vou te derrotar Eu mesmo Vá, filho As palavras de um desconhecido Não significam nada Para ele Vá Vá Eu vou estar bem O jeito que eles falam com nós Essa éclipsa é uma malha Omen Os guardados estão no lado Não se provoca Se eles deixaram Nós morrer Out there Alguém precisa responder Eu concordo Mas agora não é o momento Nosso povo Estão derrotados Estão derrotados Estão derrotados Afos Falando com os outros Nós precisamos de se juntar Tente de manter a moral Ou nós vamos morrer Nós estamos fortes Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu vou voltar Whoa, stay back. The race are hammering on this thing like there's no tomorrow Which, well, I suppose there might not be We were left behind in the chaos What happened? Captain Morath ran, no hesitation He ordered his carriage away from the race at full speed I've only seen him once since then When he... when he threw Builder to the storm We need to discuss our next steps We... we cannot stand for this We're unnamed. What else should we expect? They need us alive to keep this caravan going We have to let them know Maybe, maybe But what good will a gathering do? They have swords, friend We don't even have armor It doesn't have to end in a fight First, we need to come together You're right I'll come to the campfire when I can Good Thank you, brother In the meantime This Wraith isn't going to barricade itself off Well, blah, 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 blah O que importa mesmo é a gameplay Né? Os gráficos são legais, mas eles têm alguns problemas Você vai ter que coletar itens durante o jogo inteiro E... ele... clama por exploração, né? Ele deixa você livre pra fazer esse tipo de coisa Vamos falar com o pastor aqui O jogo, ele tem um misto entre Hack Slash E... Souls Light E também um pouquinho De mundo aberto, né? Ele tem um mundo aberto Só que, infelizmente É um mundo aberto Em que... Você tem missões que são um pouco repetitivas Tem personagens com histórias rasas E monstros que você encontra a todo momento E esse mundo aberto se resume apenas a coletar itens Lutar com os mesmos inimigos Chefes e coisas do tipo, né? A história do jogo é até legal Falar de deuses e tal Essa parada toda meio World of War, né? Mas os objetivos do jogo São que me deram uma enjoadinha no começo, cara Talvez pra você também vai se sentir a mesma coisa Quando você avança numa missão Ele fala, ó Você precisa fazer essa missão Mas precisa de um item Pra prosseguir nela Aí você vai atrás dos itens Pra poder prosseguir numa missão Próxima missão Você precisa de um item Pra poder prosseguir na missão E aí Vai Fazendo o jogo Por favor Né? Vai seguindo o game Assim por diante Você pode jogar no normal Você pode jogar no difícil Você pode fazer Builds de personagem, né? Baseados em cura Baseados em ataque Sei lá Focados em esquiva Você pode combar durante o combate, né? Existe uma barra De especial Que a gente chama Barra de ímpeto E você pode soltá-la E aí Seria uma sequência De golpes mais forte Tem baús Pra você abrir Durante o game A gameplay Ela é bem solta Mas ela também Se torna bem repetitiva Com o tempo Tracker Eu cheguei Com os outros Eles vão vir Assim que se terminam Com as suas tarefas Bom Nós vamos esperar Até que todos Estão aqui Espero que não Tirem muito A questão Das decisões Que você toma Durante o jogo Não influenceu muito, tá? É mais como A história vai correr Se ela vai mais rápida Ou em um ritmo mais lento Ali Sempre nas opções Se você quiser Você pode desligar Mas sempre nas opções Fica marcando Qual que você tem que selecionar Para o diálogo correr Esse acampamento inicial Você vai ver outros também Que você vai ficar abrigado Vai ter mercador Você vai comprar armadura Elementos Você vai conseguir Ficar mais forte também O mal seu personagem O mal seu personagem Infelizmente A parte dos diálogos Ela não segue O ritmo dinâmico Ela se torna Amassante com o tempo Você fica ali Meio que sendo Obrigado a pular Para ir direto Para as lutas Fazer as missões Objetivos O mais legal Que tem como pular, né? Seria ruim Se não tivesse Capitão Morath Eu... Fique silêncio Eu vou procurar por mim Ele falou sobre Caliban São um tipo de feras Demônios da areia O que a gente vai enfrentar Um pouco mais pra frente Tem movesets bem limitados Assim como a maioria dos inimigos Volte ao trabalho Todos vocês Agora Delos está assistindo Ele não é um God of War Ele não é um Como eu falei do Daquele jogo lá Que eles fizeram Ele não é um God of War Ele não é um Souls-like Ele é uma mistura De gêneros Talvez tenha dado certo Talvez não tenha dado Vou mostrar um pouco mais pra frente O combate A parte que eu achei mais legal E as partes que eu não achei bacana Childe Be careful That's the problem With people like you Overwhelmed by savage self-preservation I did not ask for this either Philos challenged us to survive in this storm Our God is watching us And this charade puts us all at risk You Ringleader You dare talk back to me Then you'll be perfect For a task I have in mind Captain You have to listen to us Silence One of your kind Stole something from me And ran into the wastes Find it We may reach an Accord It is death out there Don't If it helps our people I will do it Pronto Acabou o blá 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 A gente vai poder Dar uma exploradinha no jogo De começo A gente não tem Armadura A gente faz aqui A coleta dos itens Vamos seguindo a bússola ali em cima A gente pode desenterrar baús com o tempo A gente vai atrás dessas essências Essas essências são os nossos poderes A gente tem que juntar Muitas delas Combinar Fazer aí as nossas builds Não O que? Oh, não, 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 não F***, não, não, não Ele também tem uma Ele tem um negócio de gameplay De mortal shell, né Que ele fica Em formato de pedra Mais pra frente O que aconteceu? Meu corpo se mudou E essas armas Vê? Together We are Strong I defeated a wraith How? We defeated that wraith I never thought someone would hear my voice again Who are you? I am Wait Who am I? I am Nayol But I don't remember Ok Let's find some place safe first I think I need a moment Pronto Conseguimos aqui, né Digamos ali a nossa Primeira arma Que é o espírito A essência Agora a gente vai atrás de porrada A gente vai construir nossas armaduras As armaduras, as essências E por aí vai O ímpeto É onde vai girar A gameplay O jogo ali tem um pequeno problema Nessa parte de gravar a mira no personagem Você pode botar pra travar automaticamente Ou manual Eu acho que o problema que eu O que é que você não consegue ver Perfeitamente Quando o inimigo tá pra te bater O inimigo quer adivinhar pelo som Ó, o signo Pra gente se curar LT e o A Obrigado por me confiar Eu já estive aqui Eu não me lembro de quanto tempo Eu ainda não confio em você Eu tô deixando a historinha passar Porque ela tá em português E tal, bonitinho Se tivesse inglês Eu ia direto pra parte da porradaria Que nem eu fiz com o Yakuza, né A gente foi direto pra parte da Da gameplay Que eu acho mais importante Nesse jogo O que ele está fazendo aqui? Eu gostaria que eu pudesse lembrar Mas eu sei que o gauntleto é incompleto Ela só tem uma fracção de sua poder Eu entendo Nós deveríamos sair dessa pita Eu posso te ajudar agora Eu acho Eu vi só uma pessoa elogiando esse jogo Meio que eu acho que foi na emoção Porque quando eu peguei pra jogar Eu recebi esse jogo Três semanas antes de antecipado Cara, eu peguei pra jogar Falei, nossa O que que aconteceu aqui, né Você deve ter cuidado da corrida primeiro E aí Quando eu vi o Atlas Falling nos eventos Isso me chamou muito a atenção, a gameplay, a história e tudo mais Fazer uns coletáveis aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá o 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 olha o lado ali o 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 inimigo foi assim. Você está procurando alguém? É uma história longa. Por favor, me ajuda! É o inimigo que Morath falou sobre. Você derrotou esses monstros? Como? Honestamente, eu ainda estou trabalhando isso mesmo. Eu vim para retirar o que você pegou de Morath. Você risco sua vida por isso? Não por isso. Por meus amigos. Dê-me isso. Eu posso falar com Morath. Nós vamos fazer isso. Algumas. Eu não posso voltar. Ele vai me matar. Mas pegue a coisa que eu não tenho para mim agora. Obrigado. Espere aqui. Eu vou voltar. Fique seguro, amigo. E aí, encontre Morath. Eu tenho seu... Memento. Fiquei o Capitão. Sim, senhor. E aí, encontre Morath. Fiquei o Capitão. Fiquei o Capitão. E aí, você... E aí, você... Fiquei o Capitão. Fiquei o Capitão. Eu não vou para ir de qualquer lugar. Então, você sobreviveu. Impressionante. Ficou como você. Fiquei o Capitão. Fiquei o Capitão. Fiquei o Capitão. Eu preciso encontrar eles. Talvez... Talvez o Tracker pode ajudar. Muito blá 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 desnecessário, né? Blá 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 blá... Mas... Ele me falou... em minha cabeça. Agora, escute. Você tem que retirar aquele artefact. Morath não pode ser permitido ter esse. Esse poder... Nós poderíamos usar isso para nos libertarmos dele! Sim. Foi usado no passado. Os knights de Bastingar. Eles usaram ela para defenar a Queen, 10 anos atrás. Para salvar as pessoas. Mas... eles não são derrubados? Eles eram. Mas o Gauntlet falou para você. Você tem que voltar. Isso poderia salvar nós todos. Morath foi para o centro de campo. Eles estavam procurando trabalhadores. Diga-los que eu enviastei você. Eu... Nós estamos contando com você. Um traque me enviou para o centro de campo de campo de campo. Vá-lo e se juntar os outros não-namedes na terra de trás do lado esquerdo. Vá-lo agora! Mais coletável. O bom é que você não toma dano de queda, né? Você vai fazer uns coletáveis aqui. Já estou aqui. Unnamed. Did Morath come through here? Do you think this concerns you? Stop snooping around. Back to work. I've come to volunteer to, um, fend off the wraiths outside. Huh? Sure. Better get some armor before going out then. If you're going to be useful at all. The vendor has what you need. Now get lost. I've come to volunteer to, um, uh... Huh? The vendor has what... Fine. You have tributes? Spend the... Well, aren't you a surprise. I have seen what you did in the lower camp. You have guts. I will not ask of your name, naturally, but it is my pleasure to meet you. Um, likewise. I don't think we've met. Um... Ah, my name, of course. Let's see. Let us be equals. I am a vendor, and I travel. So, you can call me the traveling vendor. I joined the caravan at the last stop, right before we went into the storm, which was not the best decision. My wares are so divine, only I, of all the thousands of vendors out there, am allowed to sell to the caravans. Not that it worked out so well on this particular trip, but still. Speaking of business, anything you need from me? What's this? I've found a leather car. Don't come closer. You have no business here, unnamed. If you've come to volunteer to go out there, be my guest. Yes. I don't want to sit around anymore. Well, one less unnamed for me to worry about. Garangela, I don't want a good start. I don't want a good start now. Put essa I don't know we're going to kill. Is that not agormente weird? Well, I don't know. Just keep it going out loud. Oh. I don't know that the game we won't be in theRoy. Be ready to fight I can hear you, but Where are you? You. Return the gauntlet. Guards. Pathetic. I should have expected as much from one of your kind. When will you learn? You are unnamed for a reason, and no one will ever notice one more dead unnamed. Wait. Return to me. Hold back! Where am I? You are here. I was... I was... Why did you leave me? I didn't. You were taken by Morath. I see. Thank you for coming back. Now it is my turn to keep you safe. Watch. I can protect you. Hmm. Boa louco. Viu? See? My sand skin will leave them crystallized. Você congela os inimigos, quando eles vão atacar. E aí? 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 É muito blá 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 né cara aí você começa a ganhar as armas né a principal e a secundária você pode trocar eu vou deixar assim mesmo para mim tá bom depois você vai ganhar os signos a armadura você vai poder dar uma opada nela você vai poder trocar aqui tem as missões principais tarefas a sua jornada o co-op para você convidar alguém que é o que fica mais legal né e juntar as essências que o jogo permite fazer isso aí o indicadores fora da tela como eu já estou um pouco mais na frente eu já vou dar uma passadinha mais rápido nessa parte aqui mas assim é é um jogo ok eu compraria numa promoção não compraria lançamento infelizmente para quem esperava muito pelo marketing pelo hype que fizeram é um pouco decepcionante né um jogo muito repetitivo muito falatório cheio de boas ideias mas execução é péssimo somente por ser um jogo next gen que tem pobreza de textura gráfico e etc me the relic it is not for the likes of you to have it is mine the loss demands it this isn't good you have sturdy enough trouble I will it is mine this is mine ah 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 essa parte aqui é uma das mecânicas do jogo o que é isso é de você surfar você fica um bom tempo surfando aliás né certo ok você melhor saber o que está fazendo Que é o meio de você se locomover Ah, eu posso ficar pegando o foletável? Pode Ei, ei, cuidado! Uou! Me lembrou um pouquinho de Darth Silverman nessa parte Um pouquinho A Queen, a Watcher Nós temos que se livrar deles Minhas amigos, eles vão para a capital Eu preciso encontrar eles lá Não é isso onde a Queen viveria? E você quer ir lá, depois do que aconteceu? Tracker mencionou que os knights de Bastengard Usou o Gauntlet no passado Eles devem saber mais sobre você Os knights? Bastengard? Isso parece tão familiar Sim Vamos encontrar esses knights Antes de chegarmos a capital Tem uma passagem Você quer dizer um caixão? Espera! Me pergunte Oh, eu não consigo sentir os braços. Minhas costas vão te cair, a maior parte. Devemos estar bem longe do caravan agora. De novo, alguém dirigiu a watcher. A Queen? A Queen, sim, a 1,000-year-old Queen. Ela é o avatar de Thelos. Eu sei isso. É tudo muito engraçado. Mas nós temos escapado para o tempo. Nós devemos continuar. O que é um poder que você tem é elevação. Para você tirar baús do chão, para você elevar as plataformas também. Nós podemos despejar ele. O que? Despejar como? De novo, confia em mim. Oh, quer ver? Aqui. Wow! É como eu estou pegando sand em minha mão. É... Felt tão estranho. Essa metal coisa na terra. Foi rompido, mas deve haver outros. Esse poder para despejar o que está debaixo do chão deveria ser útil. É isso. Um objeto. É poderoso. É uma espécie de essência. Vá! Keep the momentum flowing to unlock its power. Do you feel it? Just don't respond to momentum. Do you feel it? Just don't respond to momentum. Do you feel it? Just don't respond to momentum. Do you feel it? Just don't respond to momentum. A gente pode equipar em um lugar dela. Aumentar ainda mais sua defesa. Ou a gente pode deixar o outro. Eu senti outra espécie de essência perto. Do you feel it? No seu corpo aberto. Do you feel it? 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 Now, unleash its powers! Vamos lá. I sense a draft. We are near the surface. There used to be mountains here. Streams. Forests. Are you still sensing the settlement? Yes. It's not too far up ahead. Wait. There's another metal object ahead. An angle. Yes. Maybe I can remember more. What? Oh, that's cool. Stop. Stay back. I... Wait. Wait. You... The voice in my head? Yes. This device allows me to protect myself. But not move. Curious. Eu sou Niall. Sim, Niall, você já me disse. Mas tudo isso... Me diga o que está acontecendo. O que mesmo é você? Eu sou um espírito, acho que... Desculpe, minha memória ainda não é... Não satisfaível. O Gauntlet que você tem é um artefato antigo que tem... Bem, eu. Essa anvil... Ela se conecta com os randos neste lugar. Eu senti memórias nisso. Não só minha... As memórias das randos. Algo que você precisa ver. O que?